Salve, salve, Massa Coral! Santa Cruz é o mais querido na área, Massa Falação Santa Cruz. Nesse vídeo aqui, né? Vídeozinho na hora do almoço pra tu digerir tua alimentação melhor. Ou não, né? Dependendo da notícia aqui. Essa aqui, João Marcelo Neves, candidato ao Conselho Deliberativo pela chapa de Wagner Lima, falou agora há pouco a Jorge Soares na Rádio Jornal que vai impugnar a chapa de Bruno Rodrigues, né? E disse que vai entrar na justiça se a comissão eleitoral vetar a chapa deles pra eleição de domingo, né? Disse que vai impugnar a chapa de Bruno Rodrigues, disse que tem muitos erros, né? A gente vai mostrar daqui a pouco o áudio completo deles falando de Jorge Soares, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos. Estamos aqui com 17 mil e 300 e pouco, né? O trabalho é verdadeiro, estamos aqui trazendo vídeos diariamente. Agora só tá falando de eleição, né, pessoal? Eleição, eleição, eleição. Só tem eleição agora porque a eleição já é domingo, né? Temos até o momento dois candidatos aí, né? O Bruno Rodrigues junto com o Benevides, que se juntaram com o Marinho, o Albertino e tal. E tem a chapa de Wagner Lima que ninguém sabe se vai participar ou não, se vai ser impugnado ou não, se vai ter bate-chapa ou não, se vai ter aclamação de Bruno Rodrigues ou não. E pelo que o João Marcelo Neves falou, tem várias irregularidades também na chapa de Bruno Rodrigues. Às vezes, tem coisas absurdas. Vocês vão escutar aí agora na chapa de Bruno Rodrigues. E que eles vão pedir a impugnação da chapa de Bruno Rodrigues também, né? E que se eles não concorrerem domingo, forem vetados de concorrer, vão entrar na justiça comum. Agora ele disse que não vai pedir o adiamento da eleição. Que ele sabe, né? Todo mundo sabe que a eleição tem que ocorrer domingo. Porque o Sittacruz já entra em campo dia 7 de janeiro, né? Menos de dois meses para o Sittacruz montar um tudo, né? Um time, comissão, trazer jogadores, treinador, tudo. E tem pouquíssimo tempo, né? Não temos uma base de nada. Vai começar tudo do zero. E aí ele disse que não vai pedir adiamento da eleição. Vai pedir somente para a chapa dele, no caso de Wagner Lima, do Pix Coral, participar da eleição. Então escutem agora o áudio completo dele, Jorge Soares. E é isso. Tamo junto a nós. Valeu! Jorge, a Comissão Eleitoral tem até hoje... Na verdade, as chapas têm até hoje, né? Para fazer as suas impugnações, né? Se manifestar lá junto à Comissão Eleitoral, indicando algumas irregularidades apresentadas pelas chapas. E aí, após isso, a Comissão Eleitoral vai dar seu parecer, né? Sobre as irregularidades, né? Ainda há prazo para sanar, para resolver qualquer irregularidade das chapas. E aí ela dá um parecer definitivo sobre a habilitação ou não das chapas para a eleição de domingo. Então a gente está tranquilo, a gente está cumprindo os requisitos, né? A gente sabe das nossas irregularidades iniciais. A gente alertou que poderiam haver algumas inconsistências, desde o pedido de registro que a gente fez. E a gente regularizou tudo e hoje estaremos protocolando lá toda a regularização da chapa, deixando tudo bem redondinho para que domingo o sócio possa ter o direito de escolha, né? E não simplesmente ter apenas um candidato que não vai dar uma opção de renovação para o clube. A decisão está tomada. Se a chapa for impugnada, vocês vão entrar com recurso na Justiça Comum? Sim, sim. Se a chapa da gente, se a Comissão Eleitoral entender que a chapa da gente não está habilitada, tendo a gente cumprido os requisitos, que a gente vai ter cumprido os requisitos, o caminho natural será a Justiça, né? Para que a Justiça habilite a gente para disputar o pleito de domingo. A pergunta do torcedor, vai ter eleição? Caso a chapa de vocês seja impugnada e vocês recorrendo à Justiça Comum, pode ter a eleição? Veja só, Jorge, a gente vai buscar habilitar a nossa chapa para concorrer domingo. A gente não vai pedir adiamento de eleição, porque a gente entende que o momento do clube precisa ser resolvido. Agora eu queria fazer uma ponderação. Estão querendo jogar essa pecha de adiamento de eleição para a gente, tá? E a gente não vai aceitar isso. Sabe por quê? Porque essa eleição poderia ter ocorrido desde agosto, Jorge. Santa Cruz foi eliminada em julho. Então, a gente poderia ter tido eleição em agosto, em setembro, em outubro, e a gente está agora em novembro fazendo eleição completamente cheia de irregularidades. Por que eu digo isso? Porque o estatuto prevê lá, no estatuto do clube prevê lá, não sei exatamente qual o artigo, mas prevê que a eleição obrigatoriamente ela tem que ser híbrida, no sentido de ser presencial e também de formular o voto online, tá? E isso não está sendo feito. Então, isso, veja bem, a gente foi eliminado em julho. Isso tudo era para ter sido organizado desde agosto. Então, não venham querer jogar a pecha de eleições irregulares nas nossas costas. A gente vai cumprir o estatuto, a gente vai regularizar a nossa chapa hoje dentro do prazo estatutário e a gente quer eleições domingo, tá? A gente não pede adiamento. A gente quer dar ao torcedor, ao sócio, a possibilidade e o direito de apresentar como opção para o torcedor. Uma opção de gestão nova, de renovação do clube, né? De tirar da mão das pessoas que fazem o Santa Cruz hoje e botar na mão de pessoas que querem, de fato, mudar o clube com a gestão profissional. O senhor é advogado e a pergunta vai, para quem entende, da matéria. Qualquer recurso, à véspera de um pleito, a Justiça Comum pode suspender o pleito? Não, a pergunta é essa. Depende do pedido do recurso, Jorge. Aí, respondendo tecnicamente. O recurso, ele vai ter um pedido. O nosso pedido vai ser que a Justiça determine que o clube, né, que a Comissão Eleitoral, bote nossa chapa lá para o torcedor votar. É isso que a gente vai pedir. E vai haver tempo para a Justiça Comum decidir daqui para domingo? Sim, sim. Veja, se hoje a Comissão Eleitoral não der esse aval para a gente participar da eleição, a gente tem, a Justiça Comum tem um plantão judiciário, né, que tem um juiz de plantão lá, que a gente pode ajuizar a ação a qualquer momento, demonstrando a urgência do caso, porque é uma eleição no domingo, e aí, naturalmente, ele despacharia o processo, né, dando a decisão favorável ou não para a gente. E a eleição pode acontecer até com a chapa de vocês, subjúdice, não é isso? Pode sim, pode sim acontecer subjúdice, mas a gente quer o que a gente diz. É o que você bem falou aí, que meu pai tinha falado, acho que foi ontem. A gente não quer nada, a gente quer dar opção para o sócio. Então, parece que o receio de ir para as urnas está vindo do lado de lá, né, eles estão com receio. E vamos fazer o seguinte, vamos suprir a irregularidade, acho que tem muita irregularidade do lado de lá também, sabe, Jorge? A gente vai impugnar hoje a chapa deles, demonstrando irregularidades flagrantes, absurdas, né, de verdade, e a gente vai divulgar isso no momento oportuno. Depois que a gente se manifestar lá no processo eleitoral, mostrando que a chapa deles está irregular, a gente vai dar divulgação para a imprensa. Agora, se tem irregularidade de um lado, e a gente vai sanar as nossas irregularidades hoje, quem tem que ser impugnado são eles. Quem tem que ser excluído do processo eleitoral são eles, não a gente, tá? Mas a gente não está pedindo isso, não. A gente não quer que ele saia do processo, não. A gente quer ganhar na urna. Vamos para a urna, vamos para o voto, deixa o sócio decidir, que aí domingo a gente diz quem vence a eleição. E não no tapetão. Mesmo a chapa de vocês sendo habilitada, aprovada pela comissão eleitoral, vocês vão pedir também a impugnação do candidato Bruno Rodrigues? Sim, veja, a gente tem que fazer, são dois trabalhos paralelos. A gente vai impugnar a chapa deles, porque a gente identificou com as irregularidades, e a gente vai resolver as irregularidades nossas. E aí a comissão eleitoral vai julgar ali, se a nossa resolveu as irregularidades, e se a dele tem irregularidades ou não. Então, isso não cabe a nós, cabe a comissão eleitoral. Mas como eu disse, a gente vai, como impugnar as nossas, a nossa chapa, a gente também tem matéria para impugnar deles. E o nosso prazo acaba hoje. E você acha que esse resultado da comissão eleitoral sai até o início da noite? Acredito que sim, Jorge. A gente teve uma conversa muito boa ontem, com o presidente da comissão eleitoral, o doutor Paulo André, uma pessoa extremamente cordial, compreensiva, e a gente conversou, foi uma conversa muito boa, eu estive com o Wagner lá, conversamos lá, passamos um bom tempo conversando com ele. Enfim, a gente acredita muito no parecer da comissão eleitoral, a gente explicou as titulações para o doutor Paulo André, a gente informou ele, que hoje a gente está dando entrada em todos os requisitos para que a gente concorra no domingo, e ele mostrou muito bom senso, muita razoabilidade, muita atenção com o caso para que a gente nos judicialize, porque a gente entende que qualquer animosidade nesse sentido é para judiciar o clube. você está vendo que a gente está fazendo uma campanha na paz, a gente não está agredindo, a gente não está atacando pessoas, a gente está propondo, a gente está querendo renovar, a gente quer dar ao sócio uma opção. Então, assim, a gente entende, veja, quem comporre do outro lado é direito de quem comporre lá com o Antônio, com outras pessoas, né, que estão lá envolvidas na chapa deles, é direito deles, eu não vou julgar essas pessoas, é um direito deles. Agora, me dêem o direito de discordar também, dêem o direito ao sócio de ter uma opção de renovação, de não querer o continuismo, de não querer quem está lá hoje continuar na gestão do clube, me dê, deixa o sócio decidir se ele quer um clube como ele é hoje ou uma possibilidade de renovação, é só isso que a gente quer. E o doutor Paulo André, lá na reunião, ficou muito, é, muito confortável, né, na nossa conversa, e depois quer tratar tudo com muita, com muito bom senso, que é o que o clube precisa nesse momento. Obrigado. Obrigado.